É a última chance que eu dou pra você, porque eu tenho que ver o negócio da avó de um rapaz ali que o dedinho tá servindo. Você vai se arrepender de ter se metido na minha vida. O que que tem a vida? Você se acha, minha mãe? Eu vou continuar se metendo. Mas você não é, minha mãe. Ou a nossa amizade já acaba logo. Você precisa aprender disso. Você que sabe. Você não é a minha mãe. Eu confiava muito em você, pra você me trazer até aqui pra contar um segredo. Deve ser um segredo forte. Quem sabe o segredo, ele vai rever agora, hein? O segredo tem a ver com... Não tem nada a ver comigo. Uma pessoa que vai pro presídio. Abajur, cômoda, uma mala, uma casa, meia de mulher, máscara, cartola. Qual é o segredo? Você não é a minha mãe. Ninguém sabe. Amiga é amiga. Amiga é amiga. Você não é a minha mãe. Você tem que aprender. Uau. Você não tá sabendo o que falar as coisas. É uma loucura total. Tá pronto? Você não tá sabendo o que falar as coisas. Ô, Eduardo, tá pronto? Tô. Pode revelar o segredo pra Valdirene. Vai, pode revelar. Você quer saber qual é o segredo? Eu quero saber. Você lembra quando eu vou na sua casa e que você falou pra mim que as suas calcinhas estavam sumindo? Você desconfiou da sua vizinha? Isso. Quem pega as suas calcinhas é eu pra usar. Eu não acredito. Por que você fazia isso? Ele rouba. Ele fica melhor no meu corpo. Por isso que eu nasci. Por isso que eu nasci uma calcinha pra vir. Ele rouba as calcinhas. Você não tem vergonha, né, de me chamar em rede nacional pra falar que você rouba minhas calcinhas? Pra você aprender a nunca mais se meter na vida dos outros. Pois eu vou continuar se metendo. E agora minhas calcinhas acabou? O azar é seu. Agora eu quero ver o que você vai roubar. Cachorrada. O que? Cachorrada. Não esperava. Cachorrada é o que você faz comigo. Não, não, não. Querem se meter na minha vida, achando que é minha mãe. Você não é minha mãe. Eu vou continuar se metendo, sim. O azar é seu. É, meu amigo. Sai por aqui, meu amigo. Vai. Abre a porta pra mulher. Vai por ali. A porta. Você não usa calcinha, não, né? Ei, meu amigo. Oi, Eduardo. Você não usa, não, né? De vez em quando. Ah, de vez em quando?